Os Anjos de Deus Lé no céu, há um rio de fogo Que manda fogo, para o povo de Deus E seu empete é cloche, como língua de fogo É o poder de Deus, alegrando o seu povo É o poder de Deus, que está operando Até a tristeza, salta de alegria Música Os Anjos de Deus, passeia por aqui Com a brasa de fogo, purificando os lábios É o poder de Deus, purificando o seu povo Desceu lá no deserto, em uma coluna de fogo É o poder de Deus, mostrando o seu povo É o poder de Deus, que está operando O inimigo não suporta, o poder de Deus O inimigo corre, do poder de Deus O inimigo não suporta, o poder de Deus O inimigo corre, do poder de Deus O inimigo não suporta, o 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 poder de Deus